Quem já se aproximou de um ambiente de floresta durante a noite, sabe o quanto ele pode ser assustador. Quem nunca passou por isso, talvez já tenha essa noção e exatamente por isso se mantém distante. Mesmo que você nunca tenha testemunhado nenhum episódio aterrorizante num desses ambientes, provavelmente já ouviu histórias assustadoras de realidade ou ficção nesses locais. Conheça a floresta proibida, repleta de estátuas horripilantes. Um dos maiores filmes de terror da história, a Bruxa de Blair se passa numa floresta em que jovens se perdem e são aterrorizados por uma suposta bruxa. Agora imagine se você estivesse numa floresta cheia de esculturas horripilantes, o que vão te deixar de cabelos em pé. Enquanto vagava por uma área em Toyama, no Japão, um fotógrafo acabou descobrindo um desses ambientes, uma floresta numa área proibida, repleta de estátuas que ele não esperava encontrar. No lugar, existem dezenas de estátuas de pessoas que parecem estar observando qualquer pessoa que esteja no local, de uma forma extremamente assustadora. Conhecida como Furiai Sekibutsu, no Sato, ou traduzindo, vila de onde pode encontrar estátuas budistas numa tradição livre, ela é localizada na cidade de Ozawano, em Toyama, na costa oeste do Japão. No parque, existem mais de 800 diferentes estátuas de pedra, que se assemelham a divindades budistas, ou pessoas que estiveram envolvidas na criação do local. Aproveitando a vista por ali, o fotógrafo realizou diversos cliques, registrando algumas imagens, e ao mesmo tempo encantadoras e assustadoras. A todo tempo, você está sendo observado no local. Em qualquer lugar, você estará cercado pelas imagens. Algumas delas possuem sorrisos serenos, que ao invés de transmitir felicidade, transmitem desespero. Além das divindades, pessoas comuns estão presenteadas. Alguns detalhes são tão bem feitos, que se tornam horripilantes com a deterioração do tempo. Por alguns ângulos, as estátuas parecem vilões, esperando para o ataque em meio às plantas. O fotógrafo deixou o local enquanto ainda havia iluminação natural no local, já que ninguém gostaria de passar a noite desprotegido, em meio a essas estruturas ameaçadoras. Ainda assim, foi capaz de produzir imagens incríveis do local. E você, conheceria esta estranha floresta repleta de estátuas? Deixe os seus comentários aí embaixo. Se inscreva para não perder nenhuma atualização. Se gostou desse vídeo, clique em gostei e compartilhe em suas redes sociais, pois a sua ajuda é muito importante para o crescimento do canal. E até o próximo caso... Obscuro!